Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatóide Muito Além da Juntas. E como você está? Espero que esteja super bem. O vídeo de hoje é falando sobre artrite reumatóide, mas em relação ao distúrbio dos tecidos conjuntivo e músculo esquelético. Isso mesmo, mais detalhado aí para você que foi diagnosticado com artrite reumatóide. Bom, a gente já está careca de saber que a artrite reumatóide é uma doença crônica e autoimune sistêmica que envolve principalmente as articulações. Ela produz lesões medianas por citocinas, quimiocinas e metaloproteases, isso mesmo. Ela acaba aí tendo assimetricamente inflamadas, quase sempre resultando aí na destruição progressiva das estruturas articulares, geralmente acompanhada de sintomas sistêmicos. Então o diagnóstico requer critéricos clínicos, laboratoriais e radiológicos específicos e bem detalhados. O tratamento envolve fármacos, medidas fisioterápicas e algumas vezes cirurgias. Os fármacos antirreumáticos modificadores da doença ajudam muito a controlar os sintomas e diminuem também a progressão da doença em si. A artrite reumatóide afeta cerca de 1% da população e as mulheres são afetadas duas a três vezes mais que os homens. O início da doença pode ser em qualquer idade, mas frequentemente entre 35 e 50 anos. Pode ter início durante a infância também. Embora a artrite reumatóide envolva reações autoimune, a causa precisa é desconhecida e muitos fatores podem contribuir para isso. A predisposição genética foi identificada na população branca, localizada como epitópico no locus, no HLA também da classe 3 de antígenos, tá? O cigarro também acaba desempenhando algum papel em desencandear e manter esse processo inflamatório articular. A normalidade imunológica promeminente inclui aí complexo imune e produz muito pelas células dessa membrana sinovial nos nossos vasos sanguíneos inflamados. Então, essas células, elas produzem anticorpos que acabam tendo aí o fator reumatóide e também acabam aí migrando para essa sinovia nessa fase inicial da doença e aumenta muito aí a longo prazo essas inflamações dos vasos. Então, toda essa fisiopatologia acaba contribuindo de alguma maneira nas enzimas para as manifestações sistêmicas articulares da artrite reumatóide como a destruição da cartilagem e da óssea também. No caso da artrite soropositivo, evidente que sugere que os anticorpos, no caso do CCP, aparecem muito antes de qualquer sinal aí. Além disso, esses anticorpos, eles preveem mais a progressão radiológica nos pacientes com artrite reumatóide e anti-CCP negativo. Essa progressão para artrite reumatóide nessa fase pré-clínica vai depender muito dessa decimentação aí desses anticorpos nos quais há muitas respostas imunitárias à liberação desses altos antígenos com inflamação subconsciente. É bem complicado de falar, mas de um jeito ou de outro a gente acaba entendendo ao longo do tempo, né gente? Nas articulações cronicamente afetada, a membrana sinovial normalmente é delicada e fina e acaba se proliferando aí, se espessa e se desenvolve várias pregas de sós. Ou seja, essas células de revestimento, elas produzem várias matérias como a colagenase e também a estromelicina, que contribui aí para a destruição da cartilagem. Ou seja, de um jeito ou de outro tem esse nome complicado, mas resumindo, destrói a cartilagem. Então, por isso que é sempre importante uma avaliação do médico. No caso dos nódulos reumatóides, se desenvolvem cerca de 30% dos pacientes com artrite reumatóide. Eles são granulomas, com essas áreas centrais necróticas e circundados por macrófagos, todos envelopados e acabam tendo essas células plasmáticas. E os nódulos e as vasculites também podem se desenvolver em muitos órgãos, tá bom? Então, ou seja, os nódulos, eles podem aparecer em qualquer parte do corpo aí do portador de artrite reumatóide, tá? Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho artrite, mas apareceu um nódulo na sola do pé. Outros na palma da mão, outras no pescoço. Então, por isso que é sempre importante a avaliação do médico para qualquer tipo de nódulo que aparecer, principalmente quando você vê que está incomodando de alguma maneira, tá bom? Espero muito que tenham gostado do vídeo. Um vídeo é um vídeo informativo, um pouquinho mais detalhado, meio complicado nas palavras, mas é só para fazer uma avaliação mais atualizada para vocês em relação à artrite reumatóide e o distúrbio dos nossos tecidos conjuntivos e músculos esqueléticos, tá bom? Comente aqui embaixo como foi o seu diagnóstico, há quanto tempo que você tem artrite reumatóide. Não se esqueça do like. Comente mesmo, gente. Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e a gente se vê no próximo artrite reumatóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!